O que é o Evandro? Protegeu a Deilton. João Bosco já se desloca pela lateral. Matou no peito ali o Roberto. Abriu com o Marcos Paulo que volta. Já pediu o João Bosco, ele partiu lá na frente. Já chega no campo de atatarde, 4h20, tem Figueirense e Palmeiras pela Série B do Campeonato Brasileiro com transmissão da equipe ESPN na Rádio Capital. O pessoal já está agitando lá com o abre o jogo a partir das 4h20. O comportamento cauteloso da equipe nessa primeira meia hora de jogo. Existe um favoritismo para o Palmeiras. A esquerda é de telha no interior de Sergipe, uma cidade pequenininha e jogou por 11 clubes. Jogou com o João Pedro, Kaique se apresenta, recebe, volta com o João Pedro. A devolução para o Kaique, protegeu no corpo, acabaram roubando a carteira do Kaique. Ficou no chão, pediu a falta, não foi nada. Emoção? Com muita emoção nesse caso, hein? E aí você vê um goleiro. Tem o Mundial a ser disputado em outubro, mas já faz alguns treinamentos e nesses treinamentos chegou até mais que isso, hein? O maior público foi lá em 93, uma vitória do Rio Branco sobre o São Paulo, que era o atual campeão do mundo. Vem o levantamento do Cadu, no meio da área, passou por todo mundo, vai voltar o Cadu na disputa aqui pelo lado direito do campo de ataque. E ele ganhou, vem o Cadu, trouxe para a linha de fundo, pintou o cruzamento rastro. Vai ganhar, Kaique, vai ganhar! Cercado pelo Kaique. É um desgaste físico monstruoso, né? Acelerou o Maurício para fazer o passe do meio. Vai chegar o Walter, na dividida ganhou, perdeu na segunda. E aí fica com liberdade para fazer o cruzamento. Tem movimentação na área do Palmeiras e é do ataque do Joinville. Voltou. Na marca, né? Como subiu no contra-ataque em velocidade. Vai ter mudança no verde e já já vem um chute de fora da área do... Apoiar, de levar essa bola para o fundo, de fazer o cruzamento. Quer dizer, é claro que precisa de uma cobertura ali no... Vem a zaga, complementa por ali o Evandro. Melhor para o defensor do Joinville. Você vê ali o Cadu. Joinville bem seguro também o Luiz Fernando, hein? É, fez uma boa partida. Bem seguro também. Sem soltar a bola, sem ficar espalmando. De time Vasco, eu vou dar aquela tradicional pipocada. Tá bom, mas eu entendo a sua pipocada. É difícil. É difícil, né? Difícil demais de cravar, viu? Proteção do Walter. Caimville vai tentando deixar o Eais. O jogo que começou no mesmo horário que esse. Começou às duas da tarde. O Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil! Obrigado. 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 É só se ganhar, empatar ou perder. Eu viro, eu viro, eu viro, eu viro, eu viro no topo! Eu viro no topo! Oh, meu Deus! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Vira, vira, vira! Obrigado.